Com vocês, Carol Peixinho, direto da Ilha da Madeira, Portugal. Só para vocês terem noção de como esse lugar é maravilhoso, a Madeira, desde 2015, é eleita todos os anos como o melhor destino de ilha do mundo. A Ilha da Madeira fica dentro do arquipélago da Madeira, menos de duas horas de avião de Portugal continental. Aqui é conhecida por ser a Ilha do Cristiano Ronaldo, porque ele nasceu aqui. Estou vivendo essa experiência aqui pela primeira vez na ilha e eu fiquei chocada. Não só pelo tamanho, mas pela quantidade de cultura, de história, de aventura, de esporte, gastronomia impecável, pessoas que recebem bem. Então, assim, muita coisa vai rolar nessa série de viagem aqui na Ilha da Madeira. Animada! Bora! Gente, que sensacional, que sensacional viver isso na Ilha da Madeira. Vocês vão ver o que é uma mulher pinto no lixo. Eu aprontei aqui nessa ilha, gente. Eu fiz supe, eu fiz mergulho de cilindro, eu fiz rapel, voo de parapente, motobike, eu fiz trilha, eu me joguei no mar, na cachoeira. Com vocês, Karol Peixinho na Ilha da Aventura, galera. Bem-vindos! E aí, vamos! E aí, vamos!